Adeus amor, eu vou partir, porque ficar e insistir, amor, As tuas mãos geladas, com folhas desbotadas, amor, Querem dizer, que é o fim, partir assim, Antes do amor vindar, melhor do que chorar, Deixar seguir amor, a vida, Au revoir, au revoir, Um dia poderemos recomeçar, Au revoir, au revoir, Tempo haverá para amar, Canções de amor, tu ouvirás, E sem querer, de mim te lembrarás, E tal como eu partir, Um dia voltarás, Pra mim, Au revoir, au revoir, Um dia poderemos recomeçar, Au revoir, au revoir, Tempo haverá para amar, Tchau, 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 tchau.